Fala, galera! A primeira olhada no novo The Witcher com um novo elenco saiu e a gente tem muitas perguntas e reações. Tem muita coisa diferente por aí e não estamos falando só do ator que vai interpretar o Geralt, mas do próprio personagem na série, que vai passar por algumas mudanças com novos nomes bem empolgantes na nova temporada. A gente tá curioso pra ver o que vem por aí? Sim! A gente tem esperança de que seja algo bom? Não! Peguem suas espadas e se preparem porque a gente vai mergulhar nos novos personagens que vão aparecer na série e nas mudanças que eles podem trazer. Antes de começar, eu tenho um pedido rapidinho. Se você curte o nosso conteúdo, por favor, se inscreva no nosso canal. Ajude a gente a bater os 10 mil inscritos. É só um clique pra você, mas significa o mundo pra gente. Obrigado. Bora lá, então. A gente sabe que ninguém tá animado porque as avaliações sobre a série despencaram. Muito disso por causa de como trataram Henry Cavill e do fato de ele ter saído do programa. Muita gente parou de assistir depois que ele saiu e ele era o principal motivo pra ver a série. Os showrunners, os roteiristas, a galera por trás da série mostraram um total desprezo pelos fãs. Aliás, eles já atacaram os fãs antes, culpando a gente pelos problemas da série, quando na real a culpa era toda deles. Vocês lembram em agosto de 2023, quando... eu acho que um dos envolvidos lá de noite, se eu não me engano, foi o Tomek Bagginski, que tava culpando os americanos dizendo que o problema era a audiência. É sempre a mesma desculpa desses caras de Hollywood. Não somos nós, são vocês. A showrunner Lauren Hissard implorou pras pessoas assistirem o spin-off Blood Origin, que foi um fiasco total, a gente sabe disso. Aquela série, aquela minissérie, matou qualquer chance de novos spin-offs. Henry Cavill saiu porque a série tava enveredando por um caminho que divergia muito dos livros. Quando anunciaram a série, o cara literalmente pediu pra fazer o papel de Geralt, simplesmente por amar a obra de Andrei Sapkowski. Quando ele viu o que estavam fazendo, ele não teve outra alternativa além de pedir pra sair. Mas geralmente a verdade aparece. Bodemay, o cara que dirigia X-Men 97, com quem eu tenho sérios problemas ideológicos, saiu e criticou abertamente o pessoal da Netflix, dizendo que eles desprezavam o público e o material original, e isso irritava ele. Olha só, irrita a gente também. Onde esse cara realmente ganhou fama foi criticando toda a porcaria na sala de roteiristas de The Witcher, e ele tava absolutamente certo em fazer isso. Quem leu os livros sabe que essa série, apesar de um acerto pontual aqui ou ali, de um modo geral a série é muito pobre. Eu vou até me arriscar dizer que a série é uma porcaria. Eles pegaram os livros e transformaram em propaganda feminista. O programa é sobre isso, propaganda feminista e empoderamento feminino. Eu, particularmente, não tenho absolutamente nada contra, mas não precisavam estragar a série pra promover essas pautas. Eu sempre disse isso. E usaram o Henry Cavill como Geralt pra atrair todo mundo. Ele se cansou disso e saiu. Trouxeram o Liam Hemsworth, que duvido que tenha a mesma paixão que o Henry Cavill tinha pelo papel. Ele tá ganhando dele, tá bom pra ele, ele não falou mal de ninguém, tá só fazendo o trabalho dele, ok, mas o fato é que ele não é tão bom pro papel, pelo menos não como Cavill era. No final da terceira temporada, Yennefer, Geralt e Ciri estavam explorando seus arcos e passando por suas jornadas separadamente. O episódio 7 da terceira temporada foi focado na Ciri e a gente viu ela atravessar o deserto de Korath. Lá, ela teve visões narradas por Falca e percebeu que suas ações estavam prejudicando os outros. No fim do episódio, ela foi capturada por caçadores de recompensa de Nilfgaard, mas foi libertada pelos ratos, que ficaram impressionados com as habilidades que ela tinha com a espada e aceitaram a menina no grupo. Mas isso só prepara o terreno para um destino terrível para esses personagens na próxima temporada. O golpe na ilha de Tened foi um momento importante, com Tissaia se aliando a Vilgefortz, levando a muitas mortes. Yennefer se juntou a outras feiticeiras para proteger a magia e até pediu ajuda para o Geralt para encontrar a Ciri enquanto elas preparavam tudo para ela. O arco da Yennefer divergiu bastante dos livros e a gente quer saber se alguns desses elementos vão ser incorporados mais tarde na história. Quanto ao reencontro dela com o Geralt, provavelmente vai demorar um pouco, pelo menos nos livros demora muito. Muita gente não gostou da terceira temporada. Para mim, entre a segunda e a terceira, a terceira foi infinitamente superior. Por quê? Porque eles incorporaram na terceira temporada elementos, tanto dos livros quanto dos games. Então, eu consegui tirar isso de bom dela. Mas, de um modo geral, ela não foi uma boa temporada e o Geralt teve alguns desenvolvimentos importantes desde a primeira. Diferente dos outros, o Geralt sempre foi neutro. Ele só lutava se fosse necessário. Um exemplo disso é que na primeira temporada ele não luta contra monstros até que eles ameacem as pessoas. Houve várias situações onde esse aspecto do personagem foi testado e ele mostrou que não é fácil dobrar a vontade dele. Mas a carta que a Yennefer deixou para ele muda tudo isso quando menciona, abre aspas, você e eu sabemos, agora, o que significa precisar, amar e perder tudo. A neutralidade que se dane. Não temos mais medo. Fecha aspas. A partir disso, a gente vê uma mudança no comportamento do cara, como quando ele ajuda uma família a passar por um posto avançado de Nilfgaard no final do último episódio da terceira temporada. Ele até dá o broche de Henry no final, o que lembra ele do momento em que teve que matar ela para salvar vidas inocentes. Esse momento vai ser crucial para o desenvolvimento do personagem no futuro da série. Henry Cavill teve um ano bem complicado. Perdeu a chance de ser o Superman de novo, mesmo que por um momento parecia que ia rolar. Ele tinha acabado de anunciar que voltaria ao universo DC quase ao mesmo tempo em que disse que deixaria The Witcher após a terceira temporada. Os fãs ficaram bem chateados, já que ele era perfeito para o papel do Lobo Branco. Geralmente, uma mudança dessas acaba com a série, mas os produtores decidiram continuar. Ainda tem muitas histórias para contar no mundo de The Witcher, então substituir ele pareceu, na cabeça da Netflix, a melhor opção. Enquanto os fãs ao redor do mundo procuravam alguém para assumir o papel, Liam Hemsworth foi escolhido pelo produtor Tomek Paginski, o mesmo gênio que dirigiu Cavaleiros do Zodíaco, Sand Seiya, e a gente sabe o que aconteceu. A internet está coalhada de comentários zoando a escolha do ator, chamando ele de The Switcher, ou O Trocador, em inglês. Paginski disse que a mudança vai ser explicada na história, já que vai ser uma mudança notável. A gente esperava ver alguma dica dessa mudança no final da terceira temporada, mas não rolou. Não tem nada nos livros de The Witcher que explique isso, então a gente fica se perguntando se a mudança vai passar sem explicação, algo que já aconteceu em várias séries e filmes. Brancamente, se a gente considerar a falta de talento dos envolvidos, talvez seja até melhor não mexer nisso. A primeira imagem de Liam Hemsworth como Geralt foi lançada e ele acertou no visual, embora não seja o Geralt de Henry Cavill. Parece que ele pode ter uma chance de se provar o papel, mas se os fãs o aceitarem, e isso é um ser gigantesco, é algo que vai levar tempo para acontecer. A gente ainda não ouviu ele no personagem, e isso é importante para um papel como o do Geralt. Ele vai ter um grande legado para carregar e vai começar em um ponto crítico, considerando como a gente viu o Geralt pela última vez. Vamos ter que esperar para ver o que acontece. O final da terceira temporada estava quase alinhado com o final de Tempo do Desprezo, e agora provavelmente a gente vai ver a série abordar os eventos de Batismo de Fogo, já que alguns elementos dessa história foram indicados no final da última temporada. Então por um tempo a gente vai ver os personagens em suas jornadas solo, desenvolvendo seus arcos. Yennefer provavelmente vai estar ocupada criando a Estada das Feiticeiras, um dos momentos importantes dessa temporada. Enquanto isso, a Ciri vai seguir sua jornada com os ratos, que podem ter um destino que vamos deixar em branco, mas a gente vai mencionar um personagem que tem íntima relação com os ratos, logo em seguida. Mas tem uma chance de que, como a série não segue estritamente os livros, Geralt pode resgatar a Ciri e a gente pode ter um confronto inédito. É uma grande oportunidade para o Hemsworth mostrar a performance dele como Geralt. Mas tem mais um momento que pode dar ao ator essa chance, considerando que o encontro no Rio Yaruga pode ser mostrado dessa vez. Esse momento provavelmente seria crucial, já que o Geralt e a equipe dele, sim, ele está montando uma equipe, vão ser puxados para um conflito entre o exército de Nilfgaard e as forças guerrilheiras de Lyria e Rivia. Como o Geralt pode mudar seu comportamento, esse pode ser um momento perfeito para ver essa mudança, enquanto ele abandona a neutralidade das temporadas anteriores. Além de Liam Hemsworth assumindo o comando, tem outras atualizações no elenco. Alguns personagens recorrentes vão voltar, mas a gente também tem algumas caras novas escaladas para a próxima temporada. Tem uma empolgação com os novos atores que vão se juntar à série, incluindo alguns personagens que são favoritos dos fãs. Particularmente por conhecer os livros, eu posso dizer isso. Tem uma parte da jornada em que o Geralt monta uma equipe para resgatar a série. E essa equipe é sensacional. A forma como ela se molda, como ela se completa, é muito boa. E a partir da quarta temporada isso começa a ser mostrado. Shalto Copley como Leo Bonhart. Copley criou alguns dos personagens mais empolgantes em filmes como Distrito 9, Esquadrão Classe A e Elysium. Recentemente ele apareceu em The Monkey Man, de Dev Patel, e novamente se destacou como um vilão. Essas habilidades vão ser úteis como Bonhart, um caçador de recompensas que vai atrás da série e mata um monte de gente no caminho. A gente pode ver ele cruzar espadas com o Geralt, algo que não foi mostrado nos livros. Bonhart tem o histórico de matar bruxos, então vamos torcer para que o Geralt, do Liam Hemsworth, consiga enfrentá-lo. Acho ó brabo. Laurence Fishburne como Regis. Geralt vai ter seu próprio Morpheus como Laurence Fishburne no papel de Regis, o barbeiro cirurgião de Dillingen. Essa é uma escolha diferente, já que tanto o jogo quanto os livros têm uma visão específica do personagem. Fishburne já fez papéis incríveis no passado e não é surpresa que ele tenha sido escolhido para esse vampiro. Geralt e Regis têm uma forte conexão ajudando um ao outro várias vezes, o que pode ser uma ótima adição para a série. Inclusive, para quem jogou The Witcher 3, o personagem do Regis, que aparece na DLC Blood & Wine, surgiu aqui, nos livros. Daniel Woodburn como Zoltan Chivai, outro conhecido dos games e dos livros. Woodburn é um veterano que apareceu em projetos como Conan, o Aventureiro, e no reboot de Willow, da Disney. Colocar ele no elenco de The Witcher significa que o personagem vai ter desenvolvimentos interessantes. Chivai é amigo de Geralt e, mesmo se conhecendo em tempos difíceis, eles formam um forte vínculo. Ele é habilidoso em combates e os fãs devem estar ansiosos pelo momento em que o Zoltan presenteia o Geralt como uma Gwihir Gnomon, uma espada de anão. Um momento essencial dos livros. James Purfoy como Stefan Skellen. Purfoy é perfeito para esse gênero. O Skellen é um vilão esperto, é um agente do Império de Nilfgaard que forma um grupo para capturar a Ciri e o Carrir, junto com o Leo Bonhart. Ele consegue capturar a menina, mas ela escapa e eles falham na missão. Quando foi confirmado que Henry Cavill sairia da série, a primeira pergunta foi se ela terminaria na terceira temporada. Mas os produtores disseram que ainda tinha muitas histórias para contar e a série já foi renovada para a quinta temporada. A crítica não tem sido boa, a temporada anterior não teve uma boa resposta, mas a audiência ainda está forte, a série tem muitos fãs. Com o spin-off animado Sirens of the Deep saindo esse ano, é claro que os produtores ainda têm muito para contar nesse mundo. A questão é, deveriam? Porque pelo menos até agora, mostraram pouca ou nenhuma competência para fazer isso. Tem muita coisa em jogo com Liam Hemsworth assumindo o papel principal da série. Os fãs foram bem céticos com o anúncio desde o início. Alguns foram conquistados pela primeira imagem divulgada recentemente, mas a maioria dos fãs vai jogar com base na performance final e a gente vai ver isso em breve. Mudanças de elenco acontecem com frequência, mas trocar Henry Cavill por Liam Hemsworth, o irmão do Thor, e sua performance de parede, pode precisar de um trabalho sério para ser aceito pelos fãs. A quarta temporada de The Witcher promete muitas mudanças e surpresas, mesmo com a saída de Henry Cavill. A gente ainda tem muitas histórias para explorar nesse mundo incrível. Vamos ficar de olho e ver como Liam Hemsworth vai sair no papel do Geralt. E era isso, pessoas. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero de coração que vocês tenham curtido. Se teve valor para vocês, não se esqueçam de se inscrever, curtir, comentar no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.